Oi, quarto ano! Tudo bem com vocês? Para a aula de português de hoje, a atividade 2, é algo que você vai fazer que você vai ver que é muito simples. O que você vai fazer? No primeiro momento, na página 182, você irá completar o poema com palavras, com as palavras do quadro. Para isso, é preciso você ficar bem atento às palavras que rimam. Lembra que vocês já estudaram isso? Mas o que é rima mesmo? Rima são palavras que combinam. Exemplo, Daniel, pastel, barriga, lombriga. O que mais? Mais uma. Fala aí, mais uma. Mais duas palavras que rimam. Quando nós voltarmos, eu vou perguntar para vocês quais foram as palavras que você falou, tá bom? Então, prestem bastante atenção, tá? Essa atividade vai ser uma atividade, ó, quando você pensar que começou, você já terminou. Essa é a página 182. A outra, a página 183, é o diálogo com o texto, que você vai prestar atenção no texto. E essa outra também, você vai dar continuidade à sua interpretação. Então, faça com bastante atenção e, ó, um beijo e até a próxima, tá? Tchau!